As açucaradas, as pipocas claque, ervilha, dá um close aqui nas pipocas, é uma delícia. Os convidados vão comer daqui a pouquinho, cada uma pipoca claque. Aliás, eu tô ouvindo no ponto um... O diretor parece que tá curtindo as pipocas claque. É isso, diretor? Tá gostosa? É boa. Pipocas claque. Votorantim compra, o comerciante de Sorocaba compra. O Brasil tá comprando pipocas claque. O Marcelo tá mostrando a camisa.